Oi galera, está começando mais um vídeo aqui no canal Bom galera, hoje o vídeo vai ser sobre o aniversário da Ketem De 15 de abril e manda a gente tá fazendo uma surpresa aqui pra ela Mas eu vou deixar a câmera aqui E a gente tá preparando aqui, você vai conferir nesse artigo, beleza? Então já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal E comente o que você achou desse vídeo, beleza? Então vamos lá Estamos aqui com a minha mãe, dá um ui aí mãe Oi gente, estão ui aí E 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 aí a senhora a senhora o senhora a e e a e e e e e e e É bom, tem que ser mais assim, ó. Não vou deixar o meu. Não vou deixar o meu. Ai, por que tem o meu. Ai, por que tem o meu. Vou deixar o pêcho. Vou deixar o meu. Vou deixar o meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um beijo, um abraço, 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 um abraço A Lampia tá queimando lá, filha A Lampia tá queimando lá, filha A Lampia tá queimando lá, filha